Galera, eu quero falar pra vocês novas dicas que vai facilitar em muito vocês aqui dentro do novo glitch, né? Que é o glitch de vida infinita, estamina infinita e foco infinito. Então, galera, deixa o like aí pra fortalecer o vídeo, tá? E, mano, larga uns comentários aí pra ajudar também, tá bom? Compartilha aí com quem você acha que tá jogando o game, que vai ajudar. Então, mano, arregaça aí o botãozinho de like aí pra dar aquela força pra nós. Primeira dica, rapaziada, que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Não adianta tentar fazer com outra magia. Não funciona, tá? Eu já testei com todas as transformações do jogo, todas. E só funciona com a transformação chamada cinza letárgica. Eu testei com todas, fiz o glitchzinho igual em todas as transformações e não funciona. Só funciona com as cinzas letárgicas, que é a cinza do farm, tá? Que é a cinza que o ratão explode. Só funciona com ela, beleza? Outra dica que eu quero dar pra vocês, rapaziada, é o seguinte. Aqui na parte da sua postura, né? Só funciona com o anel de fogo. Não tem como você fazer esse glitch sem o anel de fogo. Porque você vai pegar as habilidades do anel de fogo de maneira infinita pra você. Então tenha ele equipado ao máximo. Que assim você pega a regeneração de vida cada vez que você usa foco. Você vai pegar o aumento de estamina e também, né? Regenerando o seu foco de maneira automática, né? De maneira infinita. Então, equipe o anel de fogo ao máximo, tá? Por favor, equipe ao máximo pra facilitar aí a sua gameplay. Agora eu quero dar dica pra vocês como que vocês vão fazer pra funcionar o glitch. Ah, Guedes, eu tô tentando fazer no play 5 e não tá indo. Ah, eu tentei no PC e não tá indo. É muito simples, rapaziada. Vocês vão colocar o anel de fogo no chão. Vocês vão até a beirola do anel de fogo aqui, ó. Até a parte dele aqui, ó. E vocês vão ativar a transformação. Vocês vão agora esperar o foco da transformação chegar até quase no fim. Quando chegar quase no fim, você destransforma, tá? Quando você destransformar, pronto. Você já está bugado, beleza? Outra dica pra mostrar pra vocês. Não pode morrer, não pode dar viagem rápida pra nenhuma fogueira, não pode descansar na nenhuma fogueira, porque senão você perde o glitch, tá? Outra dica que eu quero dar pra vocês. Vocês podem sim vir até uma viagem rápida, né? Uma fogueira aqui e vocês podem trocar a magia. Vocês podem tirar o anel de fogo, tá? Porque o glitch, ele continua funcionando, beleza? Ele vai continuar enchendo o meu foco de maneira infinita. O que vocês não podem fazer é o que eu já falei na dica passada. Outra dica pra vocês, rapaziada. Vocês podem segurar o triângulo, porque ele vai encher muito mais rápido o seu foco, ó. Deixa o triângulo segurado. Olha a velocidade que enche o foco, tá? Então você consegue ter uma velocidade a mais aí pra você poder ter o seu foco máximo, ó. Beleza? Então sim, dá pra você segurar o triângulo. Outra dica que agora é uma informação. Quando você ativar a postura do Hong Kong, né? Que aqui eu zerei o jogo três vezes, eu estou no NG4. Cada vez que você faz o final matando o Erlang, você libera a mente aí e liberta. Que aí você coloca um ponto de relíquia e aí você habilita a sua habilidade postura do Hong Kong. A postura do Hong Kong, você só consegue encher batendo nos inimigos, tá? Ele não enche de maneira automática. A postura do Hong Kong. Olha só, agora eu já estou com a minha postura do Hong Kong ativada, tá? Eu já enchi ali toda a minha barrinha a mais que eu tenho ali de foco, tá vendo? Então eu já posso ativar a minha postura do Hong Kong. Eu ativei batendo no inimigo, ele não enche sozinho. Porém, quando você entra na postura do Hong Kong, o seu foco, ele volta a encher sozinho, tá? Então você pode apertar o triângulo para encher mais rápido. Porém, a quarta bolinha, galera, ele não enche sozinho, tá? A quarta bolinha, ele sempre vai encher com você batendo no inimigo, beleza? Eu vou esperar encher aqui sozinho, só para mostrar para vocês. Eu estou parado, né? O glitch está funcionando, aqui mesmo que você tenha a postura do Hong Kong, ele está funcionando. Porém, a sua quarta bolinha, você tem que encher batendo, ó. Ele para de encher sozinho, tá vendo? Parou. Então eu só consigo encher batendo no inimigo, tá? Ó. Só assim que você vai conseguir usar a quarta bolinha aí do foco, beleza? Então essa aqui é outra dica que eu quero dar para vocês. Quem tem a postura do Hong Kong liberada, consegue sim usar o glitch para poder encher aí ela. Só que você precisa fazer exatamente ou apertar o triângulo e segurar para poder encher a quarta bolinha ou bater no inimigo para poder encher a quarta bolinha, tá? Outra dica, galera, que vocês podem usar as outras magias, tá? Tranquilo, que você não vai perder o bug, tá? Você não vai perder o glitch, ó. Vocês podem usar as demais magias, ó. Acabei de usar, né, o imobilizar ali e o meu glitch continua funcionando. Eu continuo gerando vida. Vida não, né? Foco. E a vida você ganha cada vez que você acerta, faz, né? Cada vez que você ativa a sua habilidade de foco, né? Você gera o foco e tal. Cada vez que você faz o ataque, você enche a sua vida, beleza? E a estamina tá ali naquele tamanho de estamina ali, tá? Como eu falei, se você der uma viagem rápida, né, usar o seu teletransporte, você automaticamente vai deixar de funcionar o seu glitch. Seu glitch vai parar de funcionar. Você vai deixar de usar ele, porque ele vai simplesmente parar. Ó, você pode ver que não tá mais funcionando. Tá vendo? Ó, tô parado e não tá mais fazendo o glitch, né? E aí vocês têm que colocar o anel de fogo e repetir o processo, caso vocês queiram. Beleza? Essas informações que eu queria passar pra vocês. Tamo junto. É nóis.